Música Gastos do governo federal com políticas sociais aumentaram em mais de 300 bilhões de reais entre 1995 e 2009 Municípios do Rio de Janeiro afetados pelas chuvas vão receber 10 milhões de reais para promover o turismo na região A Agência Nacional de Saúde autoriza reajuste de 7,69% em planos de saúde de 8 bilhões de brasileiros E veja também Nova lei reduz pena de presos que comprovarem que estudam A lei de execuções penais desde 1984 determina que a cada 3 dias de trabalho o preso tem um dia reduzido na pena A ANAC exige que empresas aéreas elaborem programas de prevenção de consumo de álcool e drogas para a tripulação Hoje a tripulação chega, assume o controle da aeronave sem passar por uma avaliação da real condição física e psicológica para enfrentar um voo O governo investe 63 milhões de reais na capacitação de servidores da saúde Nós temos um quantitativo grande de trabalhadores sem a sua formação completa Então é por isso que hoje temos essa necessidade O NBR Notícias começa agora Olá, boa noite Boa noite Uma cartilha vai orientar os brasileiros que moram no exterior e tem pendências jurídicas no Brasil Agora é possível acionar o poder judiciário brasileiro gratuitamente sem ter que vir ao país A iniciativa pioneira é uma cooperação entre o Ministério das Relações Exteriores e a Defensoria Pública da União Milena Farias mora em Londres há 4 anos, mas a filha dela, de 7, vive no Brasil com a avó Agora a menina vai para lá morar com a mãe Mas Milena conta que teve dificuldade para conseguir autorização judicial Na verdade eu precisava autorizar a minha mãe para que ela pudesse sair do país Autorizar ela a fazer o passaporte da minha filha Milena não sabia, mas o problema dela poderia ter sido resolvido pela Defensoria Pública Brasileiros que vivem no exterior também podem ser atendidos Desde que não tenham condições de pagar um advogado Segundo o Itamaraty, mais de 3 milhões de brasileiros vivem no exterior E podem resolver questões judiciais sem precisar voltar ao Brasil Quando a gente visitava as cidades lá na Alemanha Muitas vezes esse assunto de divórcio, etc, ele se repetia Então a gente focou um pouco a cartilha nessa questão Que é um processo que é possível ser feito à distância Então não interessa se a pessoa vai estar no Japão, se vai estar na Alemanha Você vai estar onde quer que seja, a gente tem condições de homologar essa sentença No Brasil para que tenha validade e ela possa resolver sua vida normalmente lá fora Pelo site da Defensoria é possível ter o atendimento virtual Basta preencher o formulário com os dados pessoais e relatar que tipo de atendimento jurídico precisa Essa questão de homologação de divórcio é um processo muito grande A questão de alteração de nome, então seria uma ação judicial perante o estado em que a pessoa vive E assim mais um problema seria resolvido A Defensoria Pública em parceria com o Itamaraty também criou uma cartilha online Que explica quais casos podem ser atendidos pela Defensoria A documentação necessária e o passo a passo para o atendimento A ideia é que além da versão online, a cartilha também seja distribuída nos 180 países Onde o Brasil tem consulados ou embaixadas As companhias aéreas de todo o país tem um ano para elaborar e colocar em prática Um programa de teste para todos os funcionários que trabalham em áreas de risco da aviação A nova legislação publicada pela ANAC no Diário Oficial É para evitar o consumo inadequado de drogas e álcool na aviação civil Todos os dias os aeroportos do país estão lotados de passageiros chegando e partindo De férias a negócios para visitar um parente distante Na cabeça, muitas expectativas A espera por um voo tranquilo que saia e chegue na hora marcada Mas a maioria não se preocupa com as condições de trabalho e saúde de quem comanda o avião A tripulação Tem o pressuposto que está tudo bem, né? Não, nunca me perguntei sobre isso Hoje, a tripulação chega, assume o controle da aeronave Sem passar por uma avaliação da real condição física e psicológica para enfrentar um voo Mas uma reglamentação da ANAC pode mudar essa rotina A Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, quer saber como estão as condições físicas e psicológicas da tripulação E a partir de agora, um regulamento vai obrigar as companhias aéreas a desenvolver programas de combate ao consumo de álcool e drogas Vão passar pelo teste cerca de 80 mil profissionais que lidam diretamente com atividades de risco operacional na aviação Como pilotos, comissários, controladores de voo, mecânicos e equipes de combate a incêndio A companhia também será responsável por planos de recuperação do funcionário em caso de comprovada dependência O funcionário vai assinar um termo de concordância para que as amostras sejam colhidas Existe uma recomendação da Organização de Aviação Civil Internacional para que esses programas sejam implantados O sindicato dos aeroviários acha importante a regulamentação Mas acredita que é preciso olhar a saúde da categoria como um todo Não apenas sobre o consumo de álcool e drogas Apoiamos a regulamentação, acho que ela é necessária E também é necessário o mapeamento da saúde desses trabalhadores, dos aeroviários O Anuário do Transporte Aéreo, divulgado pela Agência Nacional de Aviação Civil esta semana Traz os dados estatísticos e econômicos do setor em 2010 Com rotas, aeroportos e tarifas No ano passado, a tarifa média foi a menor já registrada De R$ 282,00 por trecho Uma queda de 18% em comparação com 2009 Segundo a ANAC, o índice de regularidade Que mostra quanto dos voos previstos foram realizados Ficou em torno de 95% A pesquisa também apontou que o índice de pontualidade Das cinco principais companhias aéreas brasileiras Que vinha crescendo desde 2007 Caiu de 2009 para 2010 Pela ordem, a mais pontual foi a Gol Depois vieram a Azul, a Avianca, a TAM e o Webjet Para São Paulo, principalmente onde eu moro O atraso é costumeiro Vai precisar melhorar muito Acho que às vezes a gente espera muito o transporte Porque os horários às vezes não são aqueles que estão marcados na ficha Então é muito complicado Não tive um até agora na saída de Brasília Que não tenha acontecido atraso De quanto tempo? Meia hora, 40 minutos Daí para cima, no mínimo isso É lamentável, é complicado A gente sofre muito com isso Entre os dez aeroportos mais movimentados do país O menos pontual é o de Guarulhos, em São Paulo Seguido do de Brasília A ANAC também calculou o preço médio das tarifas cobradas pelas empresas aéreas O valor diminuiu 18% entre 2009 e o ano passado E ficou em torno de R$ 282 Ainda de acordo com a pesquisa Os Estados Unidos são o principal destino dos brasileiros Que viajam para o exterior Seguido da Argentina Os dados completos estão disponíveis no site da ANAC A seguir, região serrana do Rio de Janeiro Vai receber R$ 10 milhões para promover o turismo E gastos do governo federal com políticas sociais Aumentaram em mais de R$ 300 bilhões Entre 1995 e 2009 Em vez de cair os gastos na área social em termos relativos ao PIB Eles aumentaram bastante nesse momento Ou seja, você utilizou a política social para segurar a demanda E isso foi muito importante A Receita Federal lembra que não envia aos contribuintes E-mails e nem intimações para regularização de dados cadastrais Segundo a Receita, é comum esse tipo de prática Por pessoas que tentam extrair dados fiscais, bancários Ou de outra natureza Se fazendo passar por fiscal Para mais esclarecimentos sobre declaração do imposto de renda É só acessar o www.receita.fazenda.gov.br O governo federal aumentou os gastos em 146% na área social Entre 1995 e 2009 Emprego e Previdência Social receberam mais da metade dos recursos Dirigidos para a política social O estudo foi divulgado hoje pelo Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, IPEA Gasto social é o esforço do país voltado ao desenvolvimento do cidadão De 1995 a 2009 O gasto social federal passou de 220 bilhões de reais Para 541 bilhões de reais O que significa que em 2009 Cada brasileiro recebeu o dobro de recursos destinados às políticas sociais Se comparado ao ano de 1995 Além disso, o gasto social federal acumulou no período Uma nova fatia de 4,5% do PIB O produto interno bruto Que é a soma de todas as riquezas do país Educação e saúde acompanharam o crescimento da economia ao longo dos 15 anos Com instabilidade Mas vem recuperando espaço Saneamento e habitação passaram por grande esforço de recuperação Por conta do programa Minha Casa Minha Vida Destaque para Previdência, Emprego e Assistência Social Que apresentam crescimento constante em função do aumento do salário mínimo É importante chamar a atenção de que algumas outras áreas Como saúde e educação Tem competência compartilhada São políticas descentralizadas com estados e municípios Então a parte federal é apenas uma parte da questão Para a gente ter uma noção mais clara do que está acontecendo com essas áreas compartilhadas Precisa ter um estudo posterior, que vai ser feito em breve Para poder ter o conjunto do gasto de união, estados e municípios O estudo, realizado pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada Mostra que o crescimento da economia permitiu maiores gastos sociais Inclusive durante a crise econômica mundial de 2009 Tínhamos condições de utilizar a política social para segurar em parte a demanda Então não foi à toa que em vez de cair os gastos na área social em termos relativos ao PIB Eles aumentaram bastante nesse momento Ou seja, você utilizou a política social para segurar a demanda E isso foi muito importante Porque eu tenho como hipótese que se a gente não tivesse feito isso Talvez a nossa tombo do PIB tivesse sido muito maior Os municípios de Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo Vão receber 10 bilhões de reais para o turismo local O anúncio foi feito hoje no Rio de Janeiro pelo ministro do Turismo Durante a reunião com representantes das prefeituras das três cidades no Rio de Janeiro Isso é uma promessa que nós fizemos no começo do ano Logo depois das enchentes E nós pretendemos com os recursos que nós vamos liberar Fazer com que o fluxo turístico na região serrana Volte ao que era antes e até supere O dinheiro vai ser usado na promoção turística das três cidades serranas São os três municípios principais Que foram Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo Então nós vamos discutir agora com o governo do estado É um conjunto, um pacote Para abranger os três principais municípios Com a participação do governo do estado E terá como principal veículo também O salão de turismo de Teresópolis Que será realizado ainda este ano Além deste valor anunciado hoje pelo ministro do Turismo Em junho o governo federal liberou 700 milhões de reais Para a realização de um conjunto de obras prevista no plano de recuperação da região serrana do estado O Ministério das Cidades publicou hoje no Diário Oficial Uma portaria que regulamenta parte do programa Minha Casa Minha Vida 2 De acordo com a publicação Serão beneficiadas as famílias com renda mensal de até R$ 1.600 A portaria define ainda que as construções vão ser realizadas na área urbana E vão receber recursos do Fundo de Arrendamento Residencial, o FAR Nesta modalidade a verba prevê a construção de 860 mil unidades E o financiamento poderá ser feito pela Caixa Econômica Federal E agora também pelo Banco do Brasil Terminou hoje em Brasília um seminário internacional Sobre acesso à informação pública Promovido pela Controladoria Geral da União Em parceria com a Unesco Durante dois dias foram debatidas questões relacionadas ao direito à informação E aos desafios para implantar os sistemas O repórter Paulo La Salve ao vivo tem os detalhes do seminário Boa noite, Paulo Boa noite, Débora Neste encontro internacional, o Brasil trocou experiências com representantes do México, Chile, Inglaterra, Estados Unidos e África do Sul Quem dá mais detalhes sobre como foi o encerramento do encontro é Vânia Vieira Diretora de Prevenção da Corrupção da Controladoria Geral da União Boa noite, diretora Boa noite Como que foi a troca de experiências do Brasil com estes outros países no encontro? Olha, foi uma oportunidade ímpar Nós podemos aprender com estes países como implementar um sistema de acesso à informação E podemos também apresentar o que o Brasil já vem fazendo para se preparar para a implementação deste sistema Tudo o que o Brasil já fez em termos de transparência ativa na divulgação de informações Nós também podemos mostrar para estes outros países Agora, você me falou agora há pouco que o Brasil tirou duas grandes conclusões do encontro Quais são elas? Sem dúvida Não é fácil implementar um sistema de acesso à informação Temos vários desafios pela frente Teremos que implementar uma estrutura Fazer este sistema efetivamente funcionar Toda a parte organizacional mesmo Organização de procedimentos Mas, talvez o maior desafio esteja na parte da conscientização e capacitação de servidores Nós precisaremos, então, engajar o funcionalismo para a aplicação desta nova lei E essa conscientização do servidor passa por uma mudança cultural, uma mudança de postura? Exatamente É essa mudança cultural que nós precisaremos fazer Para que, a partir da aprovação da lei, o cidadão possa bater na porta da administração pública E a administração, o servidor, sem perguntar por que o cidadão quer essa informação que é pública E sem perguntar o que ele vai fazer com ela A administração possa, então, entregar no prazo previsto na lei a informação desejada É essa mudança cultural a mais fundamental que precisará ser feita Desses modelos que foram discutidos dos outros países Chamou algum bastante atenção do Brasil? Mesmo o Brasil tendo as suas peculiaridades? Olha, talvez a experiência mexicana seja a mais exemplar Até porque pela semelhança do país com o nosso Então, o México está muito avançado Implementou o sistema já há bastante tempo E ele hoje, realmente, é uma referência para o Brasil Muito obrigado pela entrevista Voltamos com você no estúdio, Débora Obrigada, Paulo A seguir, o governo investe 63 milhões de reais na capacitação de servidores da saúde E nova lei reduz penas de presos que comprovarem que estudam A lei de execuções penais, desde 1984, determina que a cada 3 dias de trabalho O preso tem um dia reduzido na pena O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq Divulgou o resultado dos editais de sustentabilidade da agropecuária nacional E do fortalecimento da agricultura familiar No total, vão ser investidos 68 milhões de reais Em 217 propostas aprovadas Mais informações no site do Ministério da Ciência e Tecnologia Basta comprovar que assistiu 12 horas de aula para ficar um dia a menos na cadeia Essa troca de conhecimento por tempo de pena Passa a fazer parte da vida dos quase 500 mil presos do Brasil A nova lei já foi publicada no Diário Oficial e beneficia os presos que podem cumprir uma pena menor Além de ter mais facilidade para se reintegrar na sociedade De acordo com o Ministério da Justiça, atualmente apenas 40 mil presos realizam alguma atividade educacional 25 mil são analfabetos e apenas 1.800 presos possuem ensino superior completo Entenda como vai funcionar a lei de redução de pena na reportagem de Paulo La Sálvia Esta é uma sala de aula, mas não numa escola regular Eles também não são alunos convencionais O local é o centro de progressão penitenciária do Distrito Federal E os estudantes presos Na unidade eles se alfabetizam e concluem os ensinos fundamental e médio A lei de execuções penais desde 1984 determina que a cada 3 dias de trabalho O preso tem um dia reduzido na pena Benefício que foi ampliado neste ano para os presidiários que também estudam A regra é a seguinte, a cada 12 horas de estudo, um dia menos na pena Este é o caso deste preso que vamos usar o nome fictício de João Ele foi condenado por atentado violento a pudor A condenação foi de 21 anos Por trabalhar no presídio e ter feito cursos de informática Ele já teve um ano da pena reduzido O estudo por si só já é um grande avanço para todos nós E com a remissão é um grande estímulo Aqueles que estão sentenciados e têm a possibilidade de crescer na vida Através do estudo e com a remissão é uma coisa excepcional O diretor do Centro de Progressão Penitenciária avalia que a redução da pena a partir do estudo Traz vantagens para o preso e para a sociedade No primeiro momento ganha o preso, porque ele busca a liberdade mais rápido Busca a liberdade mais rápido e no segundo momento ganha a própria sociedade Por que a sociedade? Porque ele vai buscar, vai sair para o meio social Mais melhor qualificado Consequentemente uma probabilidade maior de ser inserido no mercado de trabalho E em contrapartida não cometer mais delitos De acordo com a lei, os presos que não puderem concluir os estudos fora do presídio E a unidade prisional não oferecer a estrutura para as aulas A alternativa que deve ser seguida é a de cursos à distância Por meio, por exemplo, de videoconferências O princípio básico é permitir a ressocialização do preso A medida é de grande importância e ela vem consolidar esforços que já vinham sendo feitos Para assegurar o direito ao estudo dentro dos presídios Tendo não só o estudo como uma garantia constitucional Mas também como elemento importante para a reintegração do preso à sociedade O estudo, o incentivo ao estudo passa a fazer parte das políticas de melhoria dos presídios E o Ministério da Justiça, todo interesse junto com os outros ministérios do governo federal Em apoiar os estados para a criação de espaços, criação de mecanismos que viabilizem a implementação dessa lei E o preso que cometer alguma infração poderá ser punido com a perda de parte do benefício A maioria dos trabalhadores do Sistema Único de Saúde é de nível médio E para qualificar a atuação desses profissionais, o Ministério da Saúde desenvolve um programa de formação, o Profaps Só este ano foram liberados 63 milhões de reais para a formação desses profissionais nos estados Ao todo, 60% dos profissionais que atuam no Sistema Único de Saúde são de nível médio Esse é o público prioritário dos cursos de qualificação oferecidos pela rede de escolas técnicas do SUS em todas as capitais do país Nós temos um quantitativo grande de trabalhadores sem a sua formação completa Então é por isso que hoje temos essa necessidade de formar ainda trabalhadores que já estão inseridos no Sistema Único de Saúde São oferecidos cursos em nove áreas de formação, entre elas técnico em radiologia, enfermagem e prótese dentária Este ano, o Ministério da Saúde destinou 63 milhões de reais para o programa Cabe a cada estado apresentar os projetos de capacitação para aprovação do Ministério A meta é profissionalizar 745 mil trabalhadores até 2016 E também abrir as oportunidades para quem ainda não é servidor do SUS Com essa política de formação nós damos um grande salto Então a expectativa é que num tempo médio de 5 anos A gente possa de fato estar fazendo a grande formação de todos os trabalhadores do Sistema Único E a partir daí então poder ofertar vagas a estudante de nível médio Mesmo que não estejam inseridos ainda no trabalho Nesta escola técnica de saúde em Brasília, a maior procura é por cursos de técnico em enfermagem Andréia se prepara para entrar no serviço público A gente já sai praticamente com o que necessita da informação E treinado já para agir de acordo com o que o SUS reconhece Ele sai disposto e sai com essas habilidades para atender a população Principalmente na saúde pública Então ele está em consonância, ele sai daqui com uma formação geral De acordo com o que as políticas públicas desejam A Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, fixou em 7,69% o índice máximo de reajuste para os planos de saúde Contratados a partir de janeiro de 1999 O aumento vai atingir os contratos de cerca de 8 milhões de brasileiros 17% dos consumidores de planos de assistência médica no país E atenção, o índice de reajuste autorizado pela ANS Pode ser aplicado somente a partir da data de aniversário de cada contrato Com a permissão de cobrança do valor retroativo Caso a defasagem seja de no máximo 4 meses Em caso de dúvidas, os consumidores devem entrar em contato com a agência Pelo Disque ANS ou pela página na internet E nós ficamos por aqui Outras informações no NBR Notícias deste sábado, às 7h30 da noite A reprise deste jornal vai ao ar hoje, às 9h30 Boa noite para você Lembre que as reportagens do jornal estão na internet Uma boa noite para você e um bom fim de semana Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal